É o pose do rodo, a Jax Eles querem me parar, é difícil me parar Sou o pose do rodo, o famoso trem bala Sou o trem da RJ, a mestre te afirma Se tentar contra a tropa, agro aqui com as pedrito Eu gosto de andar trajado, gosto de andar perfumado Presto e rola onde eu paro, você do rodo é o comentário E pra ter essa vida, nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado, quando ela acerta pra baixo Hoje o pai tá online, traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa do malvado, você vai ser bem tratada A noite é uma criança, vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu fiz os montanhas Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço, tá brilhando Na quartinha, a marca da quadrilha Pose do rodo, em serviço não brinca O petebol leva a vida na rede E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus O doutor amador desceu Cria de favela que bota o bagulho doido Gag externo, sim É o trap, pose do rodo Eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço, tá brilhando Na quartinha, a marca da quadrilha Pose do rodo, em serviço não brinca O petebol leva o crime na risca Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar 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 Ah, eu tô em outro patamar